Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o meu amigo Juca e nós iremos gravar a historinha A Água Acabou do Varal da Histórias. Então vem com a gente! Oi, Juca! Oi! Tudo bom? Tudo bem. E você? Eu estou bem também. Eu estou pronto. Pronto? Para quê? Para tomar banho, é. Eu estou de toalha, eu também trouxe minha bucha e minha toquinha para não molhar meu cabelo. Mas você vai tomar banho aqui? Mas aqui não é banheiro, Juca. É uma contação de história. Mas eu me pedi um chuveiro emprestado para você. Um chuveiro emprestado? É! Por favor, me empreste o seu chuveiro. Mas, Juca, chuveiro não se empresta, não é mesmo? A gente pede emprestado uma caneta, um lápis, mas um chuveiro? Por que você quer um chuveiro? Eu quero um chuveiro, mas que funciona, tá? Que saia a água, porque o chuveiro de lá de casa não sai uma gota. Por quê? A água acabou. Hum, por isso que eu estou sentindo um cheiro estranho. Você tomou banho hoje? Nem hoje, nem ontem, nem atrás do ontem, nem dia nenhum. Nossa, Juca, mas você não pode deixar de tomar banho. Quem fica sem tomar banho, pode ficar doente. E é? É, e quem fica doente tem que tomar injeção. Não, eu prefiro tomar banho do que injeção. Faz tanto tempo que eu não tomo banho. Estou até com saudades. Por favor, me empresta o seu chuveiro, porque a minha água acabou. Eu prometo que traga o chuveiro de volta. Mas, Juca, não é assim. Como é, então? A água não está no chuveiro. É preciso abrir a torneira. Então, me empresta a torneira. Mas é que a água passa pelo cano para a torneira e depois para o chuveiro. Então, me empresta o cano, a torneira e o chuveiro. Mas, se acabou a água do chuveiro, então alguém está desperdiçando a água da sua casa. É claro que o meu irmãozinho fica brincando debaixo do chuveiro o tempo todo. O meu pai lava o carro, a calçada e o jardim. E você, gasta a água? Não, de jeito nenhum. Quando você escova os dentes, você não deixa a torneira aberta? Não deixo. Eu só canto no chuveiro. É só gastar umas gotinhas de água. Eu posso cantar? Pode cantar sim. Ah, então eu posso pegar o meu sapinho para cantar a música comigo? Pode sim. Vem cá, sapinho. Eu lavo meu papo, eu lavo minha orelha, a torneira e a torneira e a torneira e a torneira e a torneira. Eu me emprestei o seu chuveiro. Não vou emprestar não, Juca. Mas que sapinho bonitinho esse seu, hein? É, ele tem uma lagoa no banheiro da minha casa. Eu tampei os raros, deixei encher, encher, até chegar o teto. E o sapinho ficou lá nadando. Ah, Juca, foi você que acabou com a água do chuveiro. Eu? Eu não. Eu não abri a torneira da pia. Eu abri a do chuveiro. Ah, vou falar nisso. Me empreste o seu chuveiro. Ah, Juca. Então, crianças, vocês gostaram da historinha? Não façam com Juca, viu? Economize em água. E fique em casa. E lave bem as mãos. E aí